Boa noite. Muita coisa muda em 20 anos. Nas últimas duas décadas, o universo da agricultura se transformou e a tecnologia ganha cada vez mais importância na produção primária. E ao longo desse tempo, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, que representa 133 sindicatos do setor, mantém Carlos Esperotto à frente da entidade. Ele é o nosso convidado de hoje, já que em janeiro de 2016, vai iniciar o sétimo mandato à frente da entidade. Para participar da entrevista, o Frente a Frente recebe também os jornalistas Joana Colucci, Thaís Dávila e Irineu Guarnier Filho. Lembramos que você pode rever este e outros programas no nosso site, tve.com.br. Você também pode comentar e curtir os assuntos do Frente a Frente em nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br Frente a Frente TVE. Presidente, boa noite. Obrigado pela presença aqui no programa. Antes de mais nada, parabéns pela recondução ao cargo. São duas décadas, presidente, como a gente comentou aí na abertura do programa. Ao longo desses 20 anos, qual a principal mudança que o senhor percebe na agricultura, no modo de produzir? Bom, eu acho que teria que começar, quando se fala em 20 anos, eu diria que é na imagem do presidente. Embora seja o mesmo, não é? E procuramos justamente trazer aquela característica do primeiro ano, de um entendimento muito grande que ocorreu nos procedimentos eleitorais da Casa, quando nos coube a representação do setor, por definição da diretoria de Hugo Júlio Cipaz, que chancelou a minha candidatura em detrimento do meu amigo e irmão, Régis Lopes Salles, que era vice-presidente e eu era o diretor financeiro. E observem que não foi fator financeiro que fez as coisas acontecerem. Ou poderia ser fator financeiro, sim. E aqui, com os companheiros de bancada aqui, como se diz, não é? Está aí o Irineu e depois a Joana, não é? Que enriquece esse painel aqui. Eu digo que eles viveram esse quadro das dificuldades financeiras. E as dificuldades financeiras que hoje, por coincidência ou por decorrência de uma atuação do próprio governador em encarar de frente esse processo, nós vivíamos um quadro similar. Nós tínhamos um endividamento que era proporcionado e originado de um procedimento em que as situações da agricultura e os resultados foram identificados por parlamentares e por um parlamentar nosso aqui, inclusive, Vitor Faccione. Eu não posso deixar de trazer o seu nome à pauta, o então deputado Vitor Faccione, que fez uma proposição no Congresso Nacional para que se fizesse uma avaliação da transferência de valores do setor do campo, não é? Para o setor financeiro. E aí estabeleceu-se uma celeuma muito grande, onde os procedimentos e o desenrolar das coisas foram justamente, desde o procedimento de apoiarem a CPMI, que era uma comissão parlamentar mista de inquérito, que foi a proposta do Vitor, deputado Vitor, e com muita batalha, com contribuição de tantos outros parlamentares que participaram desse processo. Lá nós temos aí o parlamentar como Aldo Pinto, nós temos com o Augusto Nardes, depois, um pouco mais na fase de tratativas, Luiz Carlos Reis, o Feter Júnior, são todos parlamentares que estavam identificados com o processo. E leia-se, tivemos o apoio dos demais parlamentares do Rio Grande e os demais do Brasil para que a CPI se instaurasse. Então, a briga era por dinheiro, sim. Era dinheiro, mas tinha que saber em que mão ia ficar o dinheiro. E acreditamos que este foi um marco regulatório que foi definido por posicionamentos de tantas disputas que nós tivemos no sentido de defender as nossas teses, onde desde o direito de propriedade, tivemos um envolvimento onde as discussões, aí já político-partidárias, com tendências, e o Rio Grande marcou, quando tínhamos um governo do Olívio Dutra, um governo identificado com movimentos sociais e interpretando que as coisas podiam ser de outra maneira. E aí o Rio Grande se fez presente e a Federação se fez presente. E eu diria que eu não abro mão de dizer de que o fator união do setor foi fundamental para que nós tivéssemos esses 20 anos de posições na busca de o seu espaço, na busca de conseguirmos trazer resultados para o setor e, logicamente, na busca, depois, em um outro estágio, de agregar tecnologia. É uma briga bonita. Eu digo bonita porque somos vencedores. O Brasil é vencedor pelo empenho que aqueles produtores, indistintamente de região e de tudo, fomos coesos ao processo de buscarmos defender essas bandeiras. E a Fora Sul capitaneou esse processo. Eu, como presidente no período, então, só posso entender que foi um período muito bom, muito interessante, de bastante trabalho, não tenho dúvida, mas conseguimos imprimir um posicionamento da credibilidade. Das teses por nós defendidas, são teses que a sociedade chancelou, teses que a sociedade homologou, teses que nos levaram ao nosso setor, ocupar no cenário econômico, que até então não tínhamos este espaço. Era nosso, mas não estava ocupado. E nós, inclusive, com diversas associações que tínhamos, tínhamos a FederaRos, tínhamos a UDR, tínhamos N entidades atuando dentro desse processo. Eu digo que, no sentido, e volto a dizer, que buscamos a União e hoje nós estamos com a União, não há uma posição coesa dentro desse processo, e o crescimento não tem dúvida. Nós, se formos analisar, nós saímos de 10, 12 milhões de toneladas no Rio Grande do Sul, hoje produzimos 32. E com prospecção, para mais 10 anos, 43, 44 milhões de toneladas. Presidente, o senhor iniciou o seu primeiro mandato antes dos transgênicos, por exemplo. Isso foi uma grande luta também da Federação para conseguir a aprovação, a liberação. O Rio Grande do Sul protagonizou esse movimento no Brasil, né? Se tu fosse testemunho, o cular dos fatos. Você, num dos movimentos nossos, você estava junto com os produtores, acompanhou a viagem a Brasília, e o Rio Grande, e todos os movimentos pró-ações que se verificaram em Brasília, nós pudemos dizer em alto e bom som de que emanaram do Rio Grande, emanaram da gaga do Gaúcho, no sentido de levar suas teses para lá. Mas ela começou um pouquinho antes de eu ser presidente da Fora Sul. Eu era diretor financeiro do Hugo Pass, na gestão Hugo Pass, e acumulei nesta posição a presidência da Comissão Nacional de Crédito Rural da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. Isto aí me deu, me trouxe uma visibilidade que eu diria que contribuiu muito para a minha primeira eleição, onde os dois candidatos, o vice-presidente Regis e eu, nós entendemos que existia um diferencial de proposta. Só que eu tinha uma posição de serviço prestado na Comissão Nacional e com essa visibilidade nacional. Me ajudou muito, eu não tenho nem dúvida a identificar. Não é de que isso ajudou quando o presidente Antônio Ernesto de Saulo da CNA me delegou plenos poderes para poder atuar. E aí nós começamos a trabalhar uma tese, uma tese que ela trazia no seu bojo uma situação de constrangimento. Constrangimento porque o produtor rural não, ele conhecia a situação de dificuldade de que ele estava entrando. Mas não poderia abrir esta posição, porque se ele abre esta posição, ele sofreria justamente aquele bloqueio de direcionamento de créditos e coisas que o setor financeiro faria. Então, tivemos um momento muito curioso e muito interessante, que depois, quando isto se tornou, assim como uma bandeira, de dizer a realidade, aí trouxe então aquela eclosão daquele grande volume de compromissos que existiam. E o líder Esperotto, em 1997, e o líder Esperotto em 2015, o que mudou na forma de agir, na forma de conduta, na luta pelo setor? Eu diria que nós tivemos diversas etapas. A primeira, não tem dúvida, ela foi concentrada no entorno deste posicionamento e deste questionamento. Utilizamos de todos os mecanismos da época e tudo. Nós fazíamos, inclusive, reuniões ou sessões interativas via televisão. Naquela época era ousado fazer isso, mas nós interagimos com os produtores onde começamos a angariar apoio e posicionamento. Isso, as regiões do Brasil que passaram a atuar neste quadro começaram a trazer o apoio de parlamentares também. Porque cada região tinha seus parlamentares. E a realidade era tão evidente, tão presente, que tornou aquilo um ato que nós praticamente vivíamos como parlamentares, que saímos com os parlamentares, com os deputados federais e com os senadores, no mesmo voo da segunda ou da terça-feira, e voltávamos na da quinta e passávamos a semana nos reunindo e discutindo com o governo nessas posições. Foi um momento muito importante onde isso trouxe a necessidade de mudança. Hoje é muito lógico que nós temos como comparar aquilo naquele momento e as coisas que aconteceram de lá aqui. Então, foram significativas a posição em que o setor agropecuário, uma vez consolidada, uma negociação que trouxesse uma certa tranquilidade para poder equacionar seus compromissos, oportunizou a que ele passasse a capitalizar conhecimentos e tecnologias e inserir dentro do contexto da produção. Aí é que deu o boom na produção. E esses processos, é lógico que nós estamos partindo em 20 anos, falar num boom no primeiro, segundo, quarto, quinto ano, é sintetizar demais uma história tão bonita, uma história tão grande e que, inclusive, agora o meu posicionamento e já estou ajustado na CNA, que nós vamos escrever essa história. Diversos capítulos terão, terão diversas personagens, porque o ruim é omitir certas personagens que participaram nesse processo, desde técnicos do Ministério, técnicos da área do Judiciário. Não é? É bom colocar isso aí que fique na memória e que se guarde como é que a agricultura brasileira se tornou tão importante e de tal representatividade durante esse período. Eu fico grato por ter vivido esse momento, por ter participado desse momento. Então, para mim, é uma gratificação estar hoje podendo conversar com vocês e chamando, inclusive, muitos companheiros que participaram no processo para trazer seus depoimentos, para nós construirmos um relato fiel do que aconteceu. Agora, presidente, nós falamos um pouco do que mudou nesses últimos 20 anos. E o que não mudou? O que o senhor gostaria que tivesse mudado e continua acontecendo como há 20 anos atrás? O que não mudou que precisaria ter mudado? Oh, Irineu, eu, com a mesma franqueza que tu faz a tua pergunta, eu vou te responder. Tem certas pessoas que mudam, eu mudei. Eu sempre fui numa fase, tive uma fase de ser um interlocutor contundente, onde o momento exigia ações fortes, não tivemos a qualquer temeridade de desenvolver essas ações, não tivemos a qualquer falta de clareza com as autoridades e mantendo o respeito se dizer o que tinha que se fazer. e nós passamos por um processo em que as coisas começaram a ter que ser analisadas de outro ângulo e de outro lado. O primeiro, o comportamento da sociedade. E aí é que eu falo com quem está nos ouvindo. Nós saímos de um momento, de um quadro em que se julgava a atividade mais tranquila do mundo que era a agricultura. Eram os caminhonetões, era dinheiro no banco, era isso, era aquilo. Mas não sabiam, é como se diz, viam os tragos que eu tomo, mas não viam os tombos que eu levava. O crédito era barato, farto. E isto trouxe uma necessidade de mudança de postura. E o mundo do campo soube reagir, soube se adequar e a sociedade soube a nos interpretar. Por quê? Porque tinha um terceiro fator que estava ávido justamente no sentido de querer o que era nosso. E nós tínhamos a necessidade de consolidar o que era nosso para podermos dar continuidade ao investimento. Então, eram situações de disputa e tudo. e tem N momentos onde vocês participaram de diversos, não é? Onde nós tivemos a oportunidade de poder trabalhar dentro de um clima, dentro de um quadro de representatividade, dando a liberdade aos produtores e a entidade dando a proteção e a acolhida aos produtores no sentido de trazer o conforto jurídico, o conforto de posicionamento para que as coisas acontecessem. Passamos por diversos momentos. Tivemos momentos de enfrentamentos muito fortes. Enfrentamentos muito fortes que antes de tratarmos do assunto da transgenia, nós tivemos o direito da propriedade. Onde as invasões... E o curioso é o seguinte, esta semana tivemos duas invasões de novo. Eles chamam a ocupação. Quer dizer, isso é algo que não mudou. O próprio dicionário já sofreu alterações e falam. Então, estes, é justamente a estes que eu me refiro. Não avançamos muito. De que estes sabem do insucesso de se utilizar desses expedientes. Por quê? Porque a sociedade os condenou. Hoje, nós demos lado para a sociedade fazer parte do processo e a sociedade condena esses atos e esse tipo de posicionamento. Faz parte de estratégia. E, logicamente, eles, a forma de agir são essas. Portanto, não mudaram as armas, não mudaram os entendimentos, conseguiram atenuar e conseguir, na imprensa, vocês fazem parte da imprensa, transformar invasão em ocupação. A coisa já começa por essa questão. existe em leis, existem dicionários, existe tudo, mas é só para lembrar. Eu não estou ressentido, não estou nada, mas eu não posso deixar isso passar batido. Presidente, o senhor falou agora na sociedade, o entendimento da agricultura por parte da população em geral, especialmente a urbana, mudou nesse tempo todo. A gente acompanhou isso. O senhor também tem essa visão de que hoje a sociedade tem um carinho maior pelo produtor rural, reconhece que ele está presente na vida da população da manhã até a noite, isso mudou na sua opinião também? Eu te diria sim que eles não têm só uma mudança de foco, mas têm carinho. Eles têm carinho e têm respeito. Eles sabem que o mundo precisa de alimentos e sabem quem é que pode produzir alimentos. Hoje tem mais isso. E identificam o setor produtivo como sendo os que têm condições de produzir. A falta, esta semana mesmo, fez uma apresentação de um relatório de uma prospecção de uma programação que conta com a agricultura brasileira, não é para atender as demandas mundiais. E isso todo mundo está vendo, está participando, está olhando. Isso nos traz um conforto de que o ponto que nós atingimos, o ponto a que chegamos perante o contexto da economia, a respeitabilidade pelos nossos resultados econômicos, a respeitabilidade pelos dados com que hoje nós estamos trabalhando. Hoje nós temos o departamento econômico de primeiríssima ordem que discute sistematicamente com os demais segmentos da produção, indústria, comércio, serviços e todos, eles discutem, tem a sintonia. Então, hoje nós não estamos falando com dados aleatórios, dados que venham a se tirar lá do sentimento. São dados que vêm e que estão projetados e prospectados. Temos dificuldades, e não tem dúvida. Mas a sociedade sabe que temos, sabe que nós temos dificuldades, qual será o nosso custo de produção em todo esse projeto de crescimento. Agora, presidente, também nesse período aí de 20 anos, a gente vê um crescimento muito grande do agronegócio para outras regiões do Brasil, Centro-Oeste, Paraná, Santa Catarina, enfim, e o Rio Grande do Sul perdeu um pouco do protagonismo que tinha nesse segmento, nesse setor. vamos pegar como exemplo a soja, o trigo, a carne de frango, a avicultura, a suinocultura, quer dizer, perdeu para outros estados, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, na própria pecuária, hoje são os grandes exportadores de carne do Brasil, enfim, nós ficamos um pouco para trás nisso. O que aconteceu aí? faltou uma conjugação de esforços públicos e privados, um entendimento maior entre setor público e privado, ou foi a própria condição de clima, enfim, do Brasil que levou essas atividades para lá? Qual é a nossa parcela? é ampla, é um programa de responsabilidade nesta perda de protagonistas. Mas eu vou procurar pontuar certas coisas e te dizer de que tu estás se referindo a uma agricultura brasileira que não tem 55 anos. Agricultura brasileira com 55 anos é uma jovem agricultura mundial e com toda essa potencialidade que ela tem. Como é que ela iniciou? Qual é o sotaque que tem a agricultura brasileira? É o tche, é o gaúcho, é o gauchês. O gaúcho saiu daqui, ele, com juventude. Depois nós implantaram na reunião noroeste, onde implantamos a agricultura mecanizada, houve uma demanda por terra. Uns se arvoraram a vir para Dom Pedrito e lá montar um núcleo, mas não tínhamos tecnologia, não tínhamos sementes, não tínhamos nada ainda. Lincadas ao Sorge foi um bate-volta, um bate-volta com insucesso. Hoje a posição é outra que depois vamos analisar. Hoje já é bem diferente. Então, eles foram o quê? Buscar o Brasil. Entraram no Cerrado, encontraram o trabalho da Embrapa e a Embrapa encontrou uma mão de obra aprimoradíssima, o qual seja dos técnicos do Sul, com juventude, com vontade de crescer, com ansiedade, com dinheiro. E eu digo ao governador Sartori que muito desse dinheiro ele tem que usar e dizer que o Rio Grande fez a grande extensão da agricultura no Brasil. Nós sofremos evasão de dinheiro, de capital daqui. Nós temos que ter o direito da compensação nas tratativas e negociações. essas coisas não se pode esquecer na história do Brasil. Nós temos mais CTG nesse Brasil do que agência do Banco do Brasil. Isso traduz tudo. A gente que viaja o Brasil todo sabe disso, mas grande parte da população não tem essa ideia, né? de que a gauchada está espalhada. Tem as autoridades que tem que saber. Chega lá no oeste da Bahia. Mato Piba, né? Exatamente. Barreiras, aquela região, Maranhão, qualquer lugar, alguém vem te receber na porteira com uma cuia na mão. Sabe se eu te contar aqui, trazer uma conversa que eu tive com o secretário da... João Sampaio, secretário da Agricultura de São Paulo e Pedro Camargo Neto. Foi ali num restaurante onde nós tomávamos vinho nacional. era em Paris, numa reunião do Alôquer. Você que gosta de vinho, então... E aí o assunto surgiu e aí começamos a falar nas novas fronteiras agrícolas do mundo. E ambos estavam comentando a África, né? E o João Sampaio, que era secretário da Agricultura de São Paulo, essa grande fronteira agrícola que tem aqui, isso já faz três ou quatro anos. É a África. Porque a Embrapa está lá e faz isso, faz aquilo. aí o Pedro Camargo Neto, contestador por excelência, tu conhece? Sim. Diz ele assim, diz, olha aqui o Pedro, não vai, não adianta a Embrapa, leva para a África e tal. Se tu não levar gaúcho, não desenvolve a agricultura na África. E eu fiquei quieto, fiz de conta que não tinha ouvido. Como nós estávamos num encontro da OIE, no outro dia íamos almoçar os três de novo, né? E aí eu perguntei, vem cá, eu não sei, eu sessorei uma história, eu ouvi um comentário a respeito disso. E aí o Pedro, não, nós falamos ontem, por não te lembra? Eu digo, honestamente, eu achei que eu tinha sonhado. E aí ele repetiu o quadro. E já tem gaúcho lá, tem um projeto. Então, o que que é? É a visão, é a visão de paulista, olha que visão de paulista, para ter um pronunciamento desta ordem, para quem está o escutando, é salutar, não é? E a sociedade hoje sabe, ela sabe, ela sabe que a carne boa onde é que está? Ou melhor, a melhor carne onde está? Carne boa, nós temos hoje no Brasil um zebu de excelência também, não é a que está trazendo e ganhando seus espaços, mas a carne de excelência é daqui. Nós temos quesitos e requisitos para tocar. O arroz, o melhor arroz produzido no Brasil é daqui. Maior produtividade do que os Estados Unidos é daqui. Então, nós temos a nossa produção. E são produtos hoje de alto valor agregado, a carne de qualidade, certificada, o vinho, o arroz, essas frutas de clima temperar, quer dizer, produtos de alto valor agregado, não se ganha na quantidade, mas na qualidade. O valor agregado, nós temos que olhar um pouco. Não se agrega valor só depois de colher o produto, se agrega valor antes. Quando eu colhia 17 sacos de soja lá em Santo Augusto, há 52 anos, 54 anos que eu plantava lá, colhia 17 sacos de soja, olha, eu colho 70 sacos de soja. Por que é que é 70? Porque o soja tem valor agregado. Ele tem tecnologia, tanto inserida no conteúdo de semente, como também inserida no contexto de tratos culturais. Tratos culturais que nós estamos absorvendo e hoje continua sendo, no Rio Grande, a maior base de maquinária agrícola do país. Porque aqui, o grande laboratório de experiência que existe são as nossas lavouras. A lavoura diz e repassa ao industrial o que é que ele precisa inserir na máquina. Ele está inserindo valor agregado dentro do contexto e dentro do processo. E hoje temos uma agricultura que está se praticando a tecnologia de primeiro mundo e isso é que nos faculta essas oportunidades de podermos concorrer e competir no mercado. Estando um pouco aqui ao Rio Grande do Sul, uma das bandeiras da Farsul nos últimos anos que o senhor reafirmou no dia da eleição é o seguro de renda. A gente sabe que o Rio Grande do Sul também é que os riscos que a gente está vendo agora nesse inverno com o fenômeno El Ninho, os riscos climáticos acabam sendo superiores. O que é possível fazer levando em conta a realidade que a gente tem nos Estados Unidos que não é só o que você investe que é garantido, mas é a rentabilidade que o agricultor teria? Eu diria o seguinte, e sempre fomos muito claros, não é o comentário, de que nós não podemos jogar de pé descalço enquanto os outros estão jogando com chuteira, com caneleira e tudo. Aí vão tomar mais de 7 a 1 se isso vier a acontecer. Mas nós temos que ter as mesmas condições de proteção para quem entra em campo. Nós entramos no cenário internacional para concorrermos e competir em agricultura mundial, produzindo produtos de qualidade. O soja, por exemplo, é o carro-chefe da avidez mundial. E depois nós temos que ter consciência de que ao trabalharmos com soja, nós temos que deixar uma parcela de valor a ser agregada nos países dos nossos compradores. na China, por exemplo, ou será que nós queremos mandar tudo pronto e acabado para o chinês e o chinês vai ficar sentado lá comendo a comida pronta. Ele tem que industrializar, ele tem que fazer, eles têm que dar emprego ao chinês. Então, isto faz parte de sensibilidade de comércio, porém, nós estamos agregando valores onde passamos de 17 para 70 sacos de produção. Então, aí está o valor agregado. O valor agregado nosso está em condições de em outros produtos como os produtos carnes, que hoje está se descortinando. Nós estamos até que, enfim, chegando aos mercados com o nosso produto com diferencial. As nossas entidades que atendem ao setor de carnes, a Farsul deixou eles trabalharem. As raças se definindo, os frigoríficos demonstrando e marcando o que eles querem e o que pagariam e dariam o retorno. Nós chegamos a um estágio de maioridade. Chegamos hoje num ponto, inclusive, onde a própria indústria não exportadora do Estado abate 53% do rebanho do Rio Grande com carnes de qualidade para mercados eletrizados no Brasil. Mas no seguro... Perdão, eu tenho que pedir licença para o Guilherme, a gente tem que fazer um intervalo. Frente a frente, vai um intervalo, nós já voltamos. Frente a Frente está de volta hoje conversando com o presidente da Farsul, Carlos Esperotto. recebemos também os jornalistas Joana Colucci, Thais Dávila e Irineu Guarnier Filho. A Joana estava com uma pergunta engatilhada no final do primeiro bloco. Sim, conversávamos sobre a questão do seguro de renda, que a gente evoluiu muitas questões nesses anos, mas o seguro ainda continua sendo uma das principais reclamações do agricultor que não tem segurança na hora de investir em relação ao que ele vai conseguir colher. o que pode ser feito nessa questão para a gente avançar na agricultura? Joana, tu já enfocasse uma posição que é a bandeira mestra da sequência que nós estamos tendo de gestão. Não significa que não tenhamos tido esta preocupação de buscar melhorar esta situação de seguro, porque comentávamos que um de pé descalço e outro com calçado para fazer um jogo existe disparidade. e a concorrência é mundial e a concorrência com a tecnologia que nós usamos nos trouxe a existência de um vazio muito grande, o qual seja. Inclusive, um dos responsáveis pelo endividamento que nós estávamos formulando. Não existe agricultura que é uma indústria a céu aberto que não tenha uma proteção, uma proteção em que preserve não só o custo do financiamento, que hoje o que existe? Uma sinalização de um seguro para garantir o banco. E o que iria colher? O banco. Mas o risco não é o do banco só, o risco é do produtor. E nós estamos trabalhando na busca de um seguro também de renda, porque não se pode trabalhar durante um período sem auferir rendimentos e dentro de um processo. só que agora nós fomos atropelados por um outro seguro, necessidade de um outro seguro ante a posição de muitas cerealistas que, com o produto do produtor armazenado, de um momento ao outro passam a ser recorrentes na posição de uma busca de um equilíbrio no que diz respeito recuperação judicial. Aí fica o produtor com o seu produto fruto daquele trabalho que ele desenvolveu. Fica à mercê de aguardar dois anos e meio para entrar na fila das prioridades para ser o último a receber quando o trabalho dele está dentro desse processo. Então, isto, inclusive, nós já levamos à Câmara agora, na semana que passou, está na Comissão de Agricultura esse procedimento que eu apresentei na reunião da CNA e dali já emanamos com o tema para ser justamente buscado atenuantes ou solução para este quadro. Não é no sentido que o produtor tenha efetivamente um seguro condizente. E até mais, nós não estamos nos atendo a que as companhias de seguro brasileiros se não têm condições de fazer um seguro adequado ao tamanho da agricultura brasileira, vamos buscar aonde existam companhias de seguro internacionais que venham e vamos lhe dar a oferta de trabalhar conosco e nos trazer essa segurança. O que que explica essas dificuldades financeiras que estão acontecendo no Estado, tanto com serialista como operativas, no momento que a gente vem colhendo safras recordes, o que que é problema de gestão? Eu acho que você matou na primeira sugestão, são problemas de gestão e ansiedade, a ansiedade de vender o que não tem, a ansiedade de fechar negócios e depois com uma variável de mercado internacional que é violenta, isso traz justamente oportunidades de desequilíbrio. Não estou dizendo que só o problema é da serialista, nós temos produtores que também em estando devendo para uma companhia destas, ele não entrega a sua mercadoria. Vamos tratar de buscar o remédio para o problema e não para as partes. Isso gera um efeito cascata no setor, acaba gerando inevitavelmente. A gente é consciente de que não é unilateral o desequilíbrio, o desequilíbrio ocorre quando existem posições que tragam a oportunidade de balançar as posições e depois tu não identifica, não é, só toma conhecimento quando a tal empresa entrou com um pedido de recuperação judicial, entrou com um pedido, faz o cronograma, apresenta, ah, mas vai dar desempregado de tantos mil empregados, tantos dias, tantos aqui, então, socialmente temos que dar isso aqui. E o outro, como é que fica? A gente vê isso também no leite acontecendo, em todos os tamanhos de produção. Vários setores enfrentando esse mesmo Então, isso a gente tem como meta de trabalharmos juntos, no sentido com o governo, de buscar qual a melhor maneira de equacionar esse problema. Agora, presidente, nós tivemos em um período de mais ou menos 10 anos por aí em que o Brasil surfou numa onda positiva da economia mundial, tudo ia muito bem, a China crescendo quase 10% ao ano, todo mundo crescendo, importando, o Brasil exportando muito, moeda estabilizada, quer dizer, foi um período em que o produtor se capitalizou, conseguiu investir, conseguiu pagar dívidas e tal. Agora, o quadro é completamente diferente. Nós estamos fechando aí 2015 com crescimento negativo, que deve estar em torno de 3%, do PIB, inflação batendo aí em dois dígitos, desemprego acima de 9%, dólar batendo nos 4%, quer dizer, um quadro, um cenário econômico muito, muito preocupante. Mesmo assim, a gente tem visto aí, ler as notícias que o agronegócio está exportando, está crescendo, a avicultura aumentando as suas exportações e vários setores crescendo. Vai dar para manter esse ritmo mesmo com esse quadro tão desfavorável da economia até quando o agronegócio consegue entregar resultados positivos num cenário tão ruim? É, é uma pergunta para o futurologo, não é? Mas o fato é que nós... É que a gente já viveu várias crises, aprendeu com algumas. Eu vou me louvar no que se construiu. Nós construímos nesse espaço de tempo nos seus estágios os momentos primeiro de enxugamento da dívida, depois de equacionar o seu pagamento no tempo e no espaço com que nós pudéssemos com a atividade amortizar as parcelas. Inclusive, nós firmamos um pacto, o Fernando Henrique era ainda presidente, diretor do Banco, do Ministro da Fazenda do... 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 Itamar. Então, presidente... Itamar? Itamar Franco. Itamar Franco. Ah, acho que. Ele era ministro da Fazenda e ele trouxe a uma rodada de tratativos que nós tínhamos que nós estávamos criando a cultura do não pagar. E aí, eu disse para ele, o presidente, o ministro, vamos fazer o seguinte, nós estamos aqui para negociar, vamos negociar uma coisa, vamos desenvolver a cultura do pagar no meu setor, eu me encarrego de trabalhar e vocês criam condições para que nós possamos pagar. E eles estão, está, está fechado isso. ousei e criamos a cultura. Nós criamos a cultura do pagar. O produtor hoje, inclusive a questão de quatro, cinco meses atrás, hoje já caiu um pouco, nós tínhamos 0,4% de inadimplência na área do setor agropecuário em banco oficial. Hoje já deve andar em torno de 1,4, 1,5 porque estão vencendo o contrato e não estão saindo financiamento. Já aumentou um pouco ainda. Então, mudou um pouco esse perfil. Mas, temos certeza que vamos voltar a isso, porque o melhor advogado que tu pode consultar é a adimplência. Se você está adimplente, você chega ao banco e coloca as tuas posições. Só que o setor bancário mudou bastante neste cenário de menos de um período de gestação. Em oito meses, nós tínhamos um cenário e agora nós temos um outro. Nós estamos aí com oito, nove meses de mudanças e mudanças restritivas, mudanças onde os depósitos à vista deixaram de aparecer, de se fazer presente e hoje o lastreamento do crédito rural é 35% dos depósitos à vista é obrigado a aplicar em crédito rural. Se não aplica, é obrigado, o banco é obrigado a recolher sem rendimento. Então, eles são induzidos a aplicar e depois eles têm um compensatório com a taxa não é de recuperação, qual seja a equalização que o governo equaliza. Mas você acha que pode faltar dinheiro para isso para o crédito rural? Porque o crédito rural normalmente os planos de safra o governo anuncia cifras astronômicas e não são utilizadas depois. Esse ano ele deu o seguinte, como nós temos safras sucessivas, nós tínhamos uma cunha que era justamente o financiamento inter-safra, pré-custeio. E este pré-custeio ele fazia a apresentação, sustava, trazia a ansiedade do crédito. E logicamente os produtores não precisavam sacrificar a comercialização do produto em um mesmo tempo. Isso trouxe um complicador. A liberação de crédito passou por um período aí onde começaram a rever cadastros e olhar coisas e tal, mas agora já está entrando num período de liberação. nós tivemos uma identificação de dificuldades com custo de produção, tendo em vista a baixa do preço das comodidades internacionais, não é? E logicamente isso aí nos traria uma perturbação. Só que no momento em que houve a baixa disto, houve o aumento da cotação do dólar. E em havendo aumento da cotação do dólar e se somando a uma ansiedade do comprador de comprar preços bons, eles nos oportunizaram de nós abrirmos uma planilha de venda futura, vendendo intenção de plantio e tendo uma garantia de retorno para atender o custo da lavoura. Conseguimos equacionar dessa forma. Neste ano? Não é? O ano que vem não sabemos. Agora o ano que vem vamos fazer outro programa, Vitor nos convida aqui, a gente vem e vai falar da atualidade. Mas, presidente, a questão do dólar, voltando só um pouquinho nessa questão macroeconômica, o dólar hoje permitiu esse equacionamento das contas, digamos assim, ele ainda, passada a régua, ele é melhor neste valor para a agricultura ou o valor dos insumos importados acaba prejudicando mais um pouco a conta? Eu diria que nós temos aí dois momentos, um momento de compra e outro de venda. Um momento de venda da minha mercadoria que é 90% para exportação, é lógico que um dólar autobeneficia. Agora, no momento em que eu tenho a dependência de uma importação de 80% dos fertilizantes que nós utilizamos nas lavouras, ele trará consigo esse dólar alto e vai estabelecer patamares que tenha que ser administrado. Teremos esta variável ou não? São coisas que justamente a tecnologia, é fundamental que ela esteja acoplada a isso aí. Nós temos hoje tecnologias que estão para ser lançadas em mercado espetaculares. Tecnologias que nos trazem conforto de produtos que estão plantando resistentes à seca. Onde nós conseguirmos isso aí não tem dúvida, aí o mundo vai ter o que comer tranquilamente, se não... A Argentina está fazendo uma para criarem uma bagunça no mundo. É, mas é fácil de entrar aqui, né? E o pior é querendo dar um exemplo a governos de como se comportar retendo o que não é vendido. E já era toda aquela celeuma de... As retenções. Eu acho que a Argentina ela é muito resistente à tecnologia, porém ela gosta de usar. Isso todos nós gostamos. No caso dos transgênicos, eles foram pioneiros. Esse é um capítulo que eu não sei que tempo tu tens. E até exportaram para a gente. Temos tempo ainda. O que é ter o tempo aí? Uma hora? É, as maradonas. Não tanto, presidente. Não, nós não poderíamos conversar nas mudanças de posições sem encarar o transgênico. É, claro. A transgênia foi algo que veio... Que é um marco, né? Que dividiu a cultura brasileira. É um capítulo à parte, é um capítulo que existe o reconhecimento de todos, inclusive, foi politizado em determinados momentos e o presidente Lula veio a aceitar a transgênia, não é? Quando em esteio nós apresentamos a ele as posições de que os assentamentos não abriam mão do uso da biotecnologia. Foi convencimento. foi um advogado contundente que não... E não havia mais advogados. E ele, em esteio, anunciou que estaria legalizando algo que estava parado, que estava trancado nos tribunais e fizemos eventos e movimentos e tudo que o produtor, depois de ver aquela maravilha na Argentina... Que veio da Argentina. Lá na exposição de... Da Expo Chacra. Expo Chacra. Eu me lembro disso lá. 22 produtores de Passo Fundo foram. E em lá chegando viram aquela maravilha. Começaram a olhar a mão do agricultor de lá. Não tinha nada de cascarra na mão do agricultor de lá. Os nossos aqui eram... Não tinha o fim de semana. É uma rascadeira. E paralelo a isso, as posições das nossas lavouras aqui era algo que não se aceitava mais de tanto inso que tinha. Isso. E aí eles... Entrou o transgênico... Isso com três, quatro, cinco aplicações de herbicidas e tudo. Nada mais resolvia. E aí liquidou a coisa que aquilo foi um avalanche de adesão e de positivismo. Quer dizer, foi um polo marcante nesse processo. Eu estava lembrando. Não é? E que não havia contraditório. Não tinha como desenvolver o contraditório. Os malefícios nunca ficaram provados. Quer dizer, não se conseguiu. E aí é justamente que a federação sempre teve junto. Provaca teoricamente. A federação estava junto, estava no pé, estava com o produtor, estava continuando. Estava, inclusive, acusados, fomos lá, eu fui acusado de estar semeando discórdia. O presidente Lula, numa manifestação que ele fez lá no Centro-Oeste, não é? Que diz que o maior inimigo que ele tinha na agricultura brasileira era Carlos Rui Bacias Perotto, que sou eu. pô, eu fiquei, digo, mas que beleza. Aí, a imprensa veio me perguntar, eu digo, mas por que que ele disse isso? Não, diz que o senhor mandou fazer aí uns adesivos, não é? Onde dizia que a maior praga da agricultura brasileira era o Lula. Não é? Que eu tinha mandado fazer isso, eu digo, olha, eu não mandei, honestamente, não mandei fazer. agora é uma boa ideia, sou capaz de pensar e mandar reproduzir. Então, isso aí trouxe para a gente uma presença no cenário nacional, no momento em que ele identificava eu como inimigo, coisa dele, tinha na cabecinha dele, eu até gosto dele. E os pesquisadores costumam dizer que é um caminho sem volta, né? É. Transgenia é um caminho sem volta, se evoluiu de uma certa forma que daqui só vai. É a agricultura mundial. Exatamente. Se nós tivermos aí, agora tem um movimento aí contra o glifosato, mas, homem de Deus, se nós tivermos esse tema proliferando, acaba com a agricultura na América Latina. E, na América Latina, nas Américas, não só na Latina, como também na América do Norte e tudo. Quer dizer, acaba. Agora, por exemplo, o senhor lembrou que há alguns embates aí políticos que realmente marcaram esses 20 anos com o Lula, com o governador Olívio Dutra. Boicote? É. Foi. Aquelas vésperas de expoíntia, né? Sempre tensas. A Joana não vai lembrar disso. Ela ia lá para ver os bichinhos da expoíntia. Tira foto com a velhinha. Ali foram momentos espetaculares. A gente acompanhou momentos muito tensos. Eu digo, espetaculares porque vivia aquele momento. O senhor era protagonista junto com o governador, o secretário de agricultura. E o governador, o governador Olívio me deu uma mão bárbara, a vez. A Federação da Agricultura estava lá embaixo da mesa, né? Estava lá, não sei o que, era mesmo. Dali a pouco, aquilo ali, ele pegou e botou a Federação da Agricultura ao lado do governo do Estado discutindo. Hermeto Hoffman, secretário. Grandes embates. Hoje, com o governador Sartori, como é que está essa relação? A gente vê aí... Se eu tive um período que antecedeu com o Tarso Genco de uma boa relação, não poderia ser uma boa relação com o Sartori. Ah, sem contar. Isso foi muito bom. Eu tenho uma relação com o Sartori de amizade antiga, uma relação de respeito e uma relação... Eu, como cidadão e como presidente da casa, estou conseguindo ter, no meu âmbito de produção, um posicionamento. Se queremos mudar o Rio Grande, nós temos que dar um pouco de si. Porque tivemos aí um aumento... Nós estamos dispostos a que você faça isso, mas que você faça efetivamente, não vamos treinar, vamos jogar. Nós tivemos aí um aumento de impostos agora, que ninguém gostou. Tem aí a possibilidade... Nós não fomos contra. Tem um projeto tramitando a Assembleia do 214, que restringe os créditos para a agroindústria. A avicultura diz que pode ter que demitir mais de 2 mil pessoas. Então, o setor também está preocupado, não que identifique no governador um adversário. Não é isso. Todo mundo sabe que ele tem origem no interior, na colônia italiana e é uma pessoa do interior que conhece bem o setor. Mas as dificuldades do Estado estão levando a esse tipo de contenção e de restrição. Para mim, ele está demorando um pouco. Ele já devia ter feito tudo o que queria fazer. Pois é isso que eu ia libertar. Como é que o senhor avalia esse primeiro ano aí de governo? Não, eu acho que não deu um ano ainda, eu também não posso consolidar. Não está fechado o ano. O primeiro eu falei duas vezes com ele. Então, eu tenho dialogado com ele, tenho trazido posições, opiniões. Tem setores que nos preocupam por demais. A segurança não podemos nos descuidar, que é um fator imediato, com resposta imediata. nós não podemos nos descuidar, lógico, com a educação. Agora, está na hora dos educadores pararem de fazer greve. Nós olhamos os índices do Rio Grande do Sul, são dos mais baixos a nível de Brasil, mas também os alunos não conhecem os professores. Ou é greve por isso, é greve por aquilo, é greve pela outra. Façam uma greve de fazê-los aprender, deem a resposta pelo positivo, não é? Eu não sei, o nosso quadro, se tivermos que abrir mão de alguma coisa, vamos abrir. Nós temos espaço e estamos, assim, conscientes de que se nós não dermos de nós algo para contribuir com o processo de recuperação, não vai ser imediato, é lógico, a gente sabe que tem que ser implantado um procedimento desse, mas temos que começar. Falando um pouco de ideias divergentes ou não, eu me recordo que no dia da sua eleição, o senhor comentou que ia chamar a oposição para conversar, para sentar. O senhor já fez isso? Pretende? Não, nem sentei para fazer isso. Quando anunciaram o resultado das urnas, onde ficou nós com 104 votos e eles com 29 votos, eu os chamei para sentarmos no entorno de uma mesa, nos tragam as posições que vocês acham erradas, não precisa nem esperar a reunião de Assembleia, vamos avançar, vamos discutir e tal. Eles estavam no plenário quando eu convidei e todos eles aplaudiram e aceitaram. E paralelo a isso, fiz mais. Digo, e agora, encerrada a votação, quero convidar todos que estão aqui para nós subirmos ao quinto andar porque nós vamos ter uma comemoração lá em cima. Se vocês tivessem ganho, seriam os mesmos e todos os pagadores porque quem paga esta festa é o produtor rural. A Força não está... Então, eles subiram conosco e congraçamos lá e ficamos lá. Então, uma sinalização desta ordem eu acho que traz maturidade no seu bojo. Temos ambiente para olhar o que precisa e volto a dizer, eu aposto na união. Não há divisão na entidade hoje? Não existe, pode existir uma divergência de pensamento, mas inimigos não existem no meu sete processos que eu tive, dos quais quatro eu tive adversários ou chapa contrária. Não há... E temos aí com três não houve chapa contrária, houve chancela global de todo o processo. Então, eu posso falar sim com conhecimento de causa e dizer de que não existe qualquer ressentimento, não existe nada. Inclusive, três dias antes da eleição, fui visitar o Regis em Júlio de Castilhos, que foi o meu primeiro adversário e o que nós tivemos uma diferença menor, nós tivemos nove votos, eu tive nove votos a mais do que ele. Lá em 97. Fui visitá-lo em Júlio de Castilhos e ele disse, olha, se tu quiseres usar que eu estou te apoiando, pode usar. Não usei. E tive outras prerrogativas. Eu como presidente também do Sebrae, eu tinha um espaço para ser usado no Sebrae de mídia e vocês sabem o que representa a mídia do Sebrae, eu não usei um espaço do Sebrae durante o período eleitoral. Até o dia da eleição eu não usei um minuto, um segundo e o Sebrae veio, toquei ele à distância e fazendo as coisas. Para o quê? Não vou dizer que eu me utilizo das posições que estou ou estou angariando oportunidade para estar no cargo. eu estou no cargo porque os meus representados querem que eu esteja. Presidente, eu acho que o tempo está chegando no fim, né, Vitor? Eu queria só fazer uma pergunta que aflige um pouco a agricultura familiar, por exemplo, eu queria saber do senhor se isso acontece também na agricultura de maior porte, que é a sucessão. Como é que está hoje o produtor rural gaúcho no que diz respeito à continuidade dos seus negócios? Eu diria o seguinte, nós da área empresarial estamos conscientes mas alertados de um processo e a sociedade tem que saber que o que nós colhermos ou temos que colher não é especificamente para pagar o custo da safra, nós temos que pagar aquelas negociações que nós firmamos, manter a adimplência daqueles contratos e isto aí está equacionado, estamos aí com uma boa área de diálogo onde nós desenvolvemos uma política de busca de resultado, onde se deixa aquela do ir em massa e fazer movimentos e sentar com dados técnicos com quem resolve e com quem tem que resolver para equacionarmos as posições. Isso, a melhor prova que nós temos foi quando em 2012 nós perdemos 6 milhões de toneladas de soja aqui e os Estados Unidos perderam 8 milhões de soja que um colher 80 milhões nós íamos colher 12 perdemos 50% portanto foi uma perda altamente significativa. o ministro Mendes Ribeiro nos abriu as portas da área técnica do ministério e o meu técnico o economista e eu juntamente com o pessoal do ministério mais o do Banco do Brasil e do Ministério da Fazenda não é criou-se um ambiente para nós propormos uma coisa o que trancava impedir a sequência das safras do produtor era ele não ter colhido e não tendo colhido não tinha como pagar o contrato mas isto nós vencemos prorrogando por 60 dias o vencimento dos contratos mantivemos os contratos adimplentes e neste interesse financiou toda a safra imediata porque os contratos estavam adimplentes deu sorte tivemos uma baita safra um plantio massivo com qualidade e preço então é questão de boa vontade e de técnica para fazer é um xadrez para colocar as peças justamente dentro de um quadro e já estamos trabalhando aí num provável problema que teremos do trigo não é estamos trabalhando e logicamente primeiro vamos quantificar para depois ver o que tem que ser feito o fato é o seguinte temos credibilidade e tendo credibilidade dá para se sentar olhar no olho e pedir falar um pouco mais forte então é a maneira como nós estamos trabalhando é política de resultado não adianta e quem anuncia quem anuncia é o governo nós trabalhamos as teses as programações qualquer governo que seja compete a ele anunciar porque que eu entidade tenho que sair daqui anunciando o que que eu vou pedir então hoje a imprensa inclusive diz tu não conta nada não fala nada mas eu não posso prejudicar um acerto que eu estou indo buscar deixa o governo anunciar presidente esperotto muito obrigado pela presença aqui no frente a frente agradeço também a presença dos colegas de bancada agradeço muito a sua audiência boa noite até a próxima agradeço a sua audiência Tchau, tchau.